Tô feliz, tô feliz aqui no 9. E virou ele aí. Não, foi você, mano. O segredo antes de agachar é balançar, mano. Agacha aquele que aperta a coin. Gui! Guys, vamos popar 8, gente. Gui voo, gui voo. Pera, não é o mesmo que o Hell's teu? Não. Cada um num gem, mano. O Blight tem que escolher, velho. Meu Deus, nossa, ele foi embora. Ih, virou no portão, mano. Ele perdeu, ele perdeu. Eu enrolo ele aqui, Dracarys. Tá aberto. Ele toma todas as abridas, velho. Toma, toma, ele toma, tadinho. Em minha desculpa, eu caí porque ele me varou um hit na janela. É, mano, o esquema é balançar. Mas, tipo, você balança, ele nem tenta. Ele joga pra um lado e irrita, tá ligado? Ele escolhe um lado e bate. Era anel, meu Deus. Nossa, mas que esse combo aqui é duro, né? Tem speed. Eu falei, ele recarregou rapidinho. Ele joga o que aconteceu. Oh, sure. Uh. Ah! Oh! Ah! É realmente, velho. Não tinha counterplay ali pra mim. O cara voltou no tempo e me irritou, mano. Foda. Não tem como a gente perder isso agora. Ah, tem noé, gente. Olha o Leo. Leo preparado pro Flash. Usa o pneu. Fudeu. Meu Deus. Tem um Mage for this, mano. O que que tá fazendo, mano? O que que tá fazendo, mano? Dois escape e fé, galera. É isso. Ou três, né? Se ele errar. Errou. Três. Era o Dracarys, não sei, na real. Mas a gente vai ser obrigado a sair. Beleza aqui. Beleza aqui. Nossa! E aí a saber da minha existência aqui velho a apontou cor se bate para que apontou o cor se que to insta nossa ligou poder Abre o portão lá e mora com o Finch Acho que o combo chegou Lá vem o Marco MEU DEUS Nossa lixo Meu Deus que amassa AHAHAHA Meu Deus que amassa Meu Deus que amassou Meu Deus que amassou Meu Deus que amassou Meu Deus Meu Deus que amassou Não Meu Deus que amassou A gente ta correndo O que era? A gente ta corrando A gente ta corrando Será que o Hell's Poppa? Desculpa! Ah, tomou Hit! GG! A gente tá salvado? Olha só! Eu saio e pego o portão! Nossa, ele tem que se mendar, mano. Calma aí. Ah, nice! Oh, mas pelo menos deu bom, velho. Nossa, vai trombar com o Hell's, velho. É pisado. Pera, voltou pra mim? Ué? Ué? Meu Deus, ela fez um no outro. O Hell's Celebrity. E a Hatch vai spawnar em mim. Pode sair, Hell's. A Hatch vai spawnar em mim. Pode sair, pode sair. Vou spawnar aqui. Não! Caramba, conseguimos dar escape, velho. Pera, é a Hatch ali? Será que ela vem no meio do mapa? Procurar? Ou ela vai procurar a Hatch pelos cantos? Não! Nossa, Stonks. Demo 2 escape! 2x1 do Eterno, mano! Se o Drought estiver dentro do Locker, você ficar aqui dando um sinzinho, ele vê, né? Tchau, tá! Tchau, tchau, tchau! Não, 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 não. Se você passar em um drone, você vai tomar dano no insta, cuidado Caralho, mas esse dano é potente, é bom que você ganha um boost